Boa! 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 Vem lá, bagaça e Flamingo Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Lanço coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Lanço coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Dú, 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 domingo Dú, 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 domingo Dú, 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 domingo Que dia mais lindo Dú, 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 domingo Dú, 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 domingo Dú, 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 domingo Abacate Flamingo No domingo tem lasanha? Vem chegando e não se acanha A família tá juntinha? Tem sorvete na pracinha Tem salinha pão de queijo Isso é tudo que eu desejo É melhor se preparar Porque vamos acelerar Dú, 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 lingo Dú, 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 domingo Dú, 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 domingo Que dia mais lindo Dú, 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 domingo Dú, 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 domingo Dú, 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 domingo Abacate Flamingo Não acabou, domingo Não, não acabou.